No ano de 2022 eu trouxe muita dica bacana em vários sentidos E no vídeo de hoje eu separei as melhores dicas aí pra celular e computador Foram vídeos aí que marcaram o ano de 2022 aqui no canal Então eu fiz essa retrospectiva das melhores dicas pra vocês Testa tudo aí na máquina de vocês que eu quero ver o seu comentário aí embaixo Então eu espero que gostem e desde já a melhor parte de você direto vai começar Porque o Nicos TV está no ar Então fiquem aí com o vídeo com a nossa retrospectiva das melhores dicas de 2022 Outra coisa também é você esvaziar a sua lixeira Porque ela também continua armazenando ali alguns conteúdos né Seja imagens, fotos, vídeos aí Você só dá uma conferida, vê se não tem algo ali que você acabou excluindo acidentalmente Se não tem, vem aqui, clica com o botãozinho direito, esvaziar a lixeira e pronto Clica aqui que você tem certeza, 81 itens, já vamos excluir Ó, excluiu bastante coisa, excluiu acho que quase uns 30 GB ali que estavam na minha lixeira E agora vamos lá pra outra dica bem bacana que é pra você desativar o sistema de avaliação do Windows Que ele também só fica ali consumindo e pesando ali no seu processador e consumindo sua memória RAM Basicamente você vai clicar aqui no seu teclado, no símbolo do Windows mais a letra R E vai abrir aqui o executar E você vai digitar exatamente isso aqui ó Task chd.msc Beleza? Eu vou tá deixando aí na tela pra vocês verem e também eu vou tá deixando na descrição do vídeo Você vai clicar em ok Ele vai abrir o agendador de tarefas né E você vai vir aqui ó, em biblioteca Você vai vir aqui em Microsoft Aqui você vai abrir a pasta Windows Ó, ele vai carregar Tem bastante arquivo aqui dentro Ó, presta bem atenção Abriu aqui a biblioteca Microsoft Windows E você vai procurar a pasta que tá escrito Mantém-se Essa pastinha aqui ó Mantém-se Vou tá deixando escrito aí pra vocês Aí na tela E aqui nessa partezinha aqui que agora tá em branco Vai ter um arquivo aqui no seu Vai tá aparecendo aqui um arquivo Você tem duas opções Você vai clicar ou em desabilitar ou excluir Depende da sua versão do Windows No Windows 10 tem a opção desabilitar Que você desabilitando tá de boa Aqui como ele atualizou pro Windows 11 ele só tinha a opção excluir Não tinha a opção ali só de desabilitar Então eu cliquei aqui em excluir E pronto O meu gerenciador dessa opção do Windows Já parou de consumir memória RAM aí em segundo plano E em falar em segundo plano vamos agora pra parte de inicialização Se você tem o Windows 10 é só você clicar aqui na sua barra de tarefas E você vai clicar com o botão direito E aí você vai clicar em gerenciador de tarefas E já vai tá lá a opção inicialização Ou se você quiser também clica aí na lupinha aí do seu Windows E basicamente só vai digitar aqui inicialização E já vai tá aqui essa opçãozinha No meu caso aqui no Windows 11 tem que ser assim Porque também algumas coisas mudaram Mas enfim Você só vai clicar na lupa aí do seu Windows Independente da versão E escreve inicialização E aí já vai aparecer essa aba aqui de alguma forma E aí aqui basicamente você vai desativar Tudo que inicia junto com o seu computador Tudo que você não utiliza Se tem algo ali que você precisa que inicie junto com o seu computador Você deixa ativado Mas eu desativei tudo que tá aqui ó E agora daí tá escrito aqui nenhum impacto Agora vamos mudar algumas coisas ali do design do Windows Para deixar ele mais leve Primeiramente você vai abrir a sua biblioteca O seu explorador de arquivos né Você vai abrir E você vai vir aqui onde tá escrito este computador E vai clicar com o botão direito Você vai vir em propriedades E aí vai carregar aqui Pode ser que no seu apareça diferente Mas ele ou já vai abrir direto essa abinha que nós vamos chegar agora Ou vai abrir essa parte aqui sobre o seu sistema E você vai clicar aqui em configurações Avançadas do sistema Bem aqui nessa partezinha E aí basicamente ele vai abrir já direto Aqui essa aba Vai abrir aqui direto o nome do computador Para falar a verdade Mas você vai vir aqui em avançado E aqui já tem a opção desempenho E aqui tem efeitos visuais E você vai clicar aqui Abrindo essas opções aqui de desempenho Você tem opções aí para melhorar aí O desempenho do seu Windows No caso você pode deixar ele aqui Com a melhor aparência Ou seja, ele vai ativar todas as animações Todos os designs ali para deixar tudo mais arredondadinho Mais lapidado As transições de páginas vão ficar mais bonitas Porém quanto mais coisa estiver ativado Mais pesado vai ficar para o seu computador Então você tem a opção de botar aqui Ajustar para melhor desempenho Porém essa opção aqui ele vai deixar ele completamente ali seco Sem transição nenhuma Sem arredondamento ali nas letras Vai ficar meio feio por assim dizer Então você vai clicar aqui em personalizado E pode deixar essas opçõezinhas aqui Caso você queira deixar totalmente desativado Pode deixar sem nada marcado Eu deixo essas aqui Porque eu gosto que dá uma Deixa as letrinhas ainda bem nítidas Bonitas, arredondadas né E também mostra a miniatura nas pastas Já estou aqui na tela aqui do meu computador né Vamos lá diretão Vamos clicar aqui no nosso símbolo do Windows E você vai procurar aqui na barra Por configurações Ou se já estiver aparecendo aqui que nem está o meu Você vai abrir as configurações do seu dispositivo E bom, aqui nós vamos acessar a parte aqui de jogos No canto aqui esquerdo nesse menuzinho né Nós vamos vir aqui em jogos E nós vamos mexer nessas três opções aqui tá Vamos começar aqui pela primeira Que é o Xbox Game Bar Nós vamos clicar aqui no Xbox Game Bar E vamos desativar essa função Bom, aqui nessa parte é apenas isso Beleza? Desativar essa função Vamos voltar aqui na parte de jogos Vindo aqui em captura Nós vamos desativar algumas coisas das gravações aqui Que é um recurso aqui nativo do Windows Você vai desativar essas opçõezinhas aqui ó Todas elas capturar cursor Gravação do que aconteceu E gravar aqui o áudio Beleza? E agora vamos voltar aqui na parte de jogos E agora nós vamos vir aqui ó Em modo de jogo Aqui a brincadeira vai começar a ficar séria Que nós vamos começar mexendo em umas coisas muito legais Nós vamos ativar primeiro logo de cara aqui O modo de jogo Que é pra otimizar o PC Pra desligar coisas em segundo plano Vamos clicar aqui e ativar Em seguida nós já vamos descer aqui ó Em configurações relacionadas Elementos gráficos E acessando elementos gráficos Ele vai começar a carregar a lista de aplicativos e jogos Que nós temos aqui no nosso computador E olha só que legal Aqui já tem vários aplicativos E nós vamos selecionar os jogos Que nós queremos mais desempenho Por exemplo aqui já logo de cara Tá aqui o Fortnite Então eu vou clicar aqui no Fortnite Clicar em opções E depois nós vamos clicar aqui Em alto desempenho Normalmente vai estar aqui Em permitir que o Windows decida Ou vai estar em economia de energia São os dois mais normais aqui que tem Que vai estar aparecendo na sua máquina Você vai selecionar aí A mais alta possível Que normalmente é alto desempenho Caso você tenha uma placa dedicada Que nem eu tenho aqui É uma 1050 Mas caso o seu computador Não tiver uma placa dedicada Você vai selecionar A opção maior que tiver aqui Caso seja a placa gráfica Do seu processador Por exemplo E vai fazer isso em todos os jogos Por exemplo Vai descendo aqui Achou GTA Ou qualquer outro jogo Alto desempenho Salvar Vai achar outro jogo aqui Ó Que nem esse aqui Tá permitindo que o Windows decida Eu quero alto desempenho Salvar Beleza? E vai fazer isso Pra todos os jogos Que você quer mais desempenho Isso aqui também vale Pra aplicativos Você também tem como botar aplicativos Por exemplo Se você usa pra editar vídeo Algum aplicativo Que quer mais desempenho ali Pra renderizar mais rápido Pra obter uma fluidez Alguma coisa assim O aplicativo também vai ser legal Você botar essa opção aqui Na barra aqui do Windows Nós vamos procurar Pelo painel Aqui de controle Ou só botar aqui a letrinha P Que ele já vai preencher E já tá aqui Painel de controle Abrindo o painel de controle Pode ser que o seu esteja diferente Pode ser que esteja aqui Em ícones pequenos E você pode pesquisar Aqui na barrinha Aqui em cima Aqui também Por opções de energia Ou que nem aqui O meu já tá aparecendo Logo aqui de cara Vou até focar aí Pra vocês verem Qual é que é o ícone Essa bateriazinha aqui Você vai clicar aqui Em opções de energia E aqui É bem simples O que a gente vai mexer É basicamente Aqui nessa parte Que tem aqui o equilibrado E também tem desempenho máximo Fornece o máximo De desempenho Pro computador Nós vamos clicar Em desempenho máximo E vamos salvar E sair dessa tela E é basicamente É só essa opção aqui Que nós vamos mexer Aqui nessa parte De opções de energia E agora Essa próxima dica Também é muito importante Por conta do armazenamento Do seu aparelho Que no caso é Vou até botar aqui A tela do meu celular Aqui do lado Que é de você utilizar Aplicativos de armazenamento Na nuvem Como por exemplo Aqui eu tenho Dropbox O Fotos O Drive E o OneDrive E nesse terceiro passo Que eu vou passar agora Aqui pra vocês É pra você ativar O modo de desenvolvedor Do seu celular Olha só Primeira coisa que você vai fazer É acessar as configurações Do seu aparelho E bom Abriu aí as configurações Você vai bem lá embaixo No caso até aqui Onde está escrito Sobre o celular Ou também está Sobre o telefone Sobre o aparelho Vai estar dessa forma aqui Eu vou estar sempre Botando aí a setinha Pra vocês verem certinho Você vai abrir Essa opção aqui No meu caso aqui Como é um celular Da Samsung Pode ser que no seu Já vai aparecer direto Que eu quero mostrar pra vocês Mas no meu caso Aqui da Samsung Eu vou clicar aqui Em informações do software E pronto Aqui tem mais informações Importantes Que algumas eu vou estar Tapando Por segurança Mas basicamente Você vai vir aqui Em número de compilação E esse número de compilação Você vai ficar clicando nele Algumas vezes Você vai ficar clicando 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 Umas 5 6 vezes Aí vai aparecer ali O modo desenvolvedor Está ativado Vocês vão ver Quando eu clico aqui Aparece a notificação Que não é necessário O modo de desenvolvedor Já está ativado E agora Vamos partir Para o nosso quarto passo Que agora sim Nós vamos começar A explorar um pouco Essas opções De desenvolvedor Abrindo as opções De desenvolvedor Você já vai ver aqui Por exemplo A memória RAM E algumas outras opções Tem várias opções Você vai vir aqui Em serviços Em execução E aqui vai aparecer O consumo de memória RAM Você vai ver aqui Como que está sendo O consumo no momento E você pode ver Os aplicativos Que mais consomem Aí a sua memória RAM Se tiver algum aparelho Que esteja consumindo Um pouco mais Do que deveria Você pode vir aqui Por exemplo Vou clicar nesse painel Edge aqui Só por exemplo Você vai clicar nele E vai clicar aqui Na opção em parar Se você ver Que tem um aplicativo Que está consumindo Mais do que ele deveria Nós vamos desativar Animações aqui Ou diminuir As animações Do nosso celular Que da mesma forma Que eu mostrei Para vocês No computador Que no computador Tem como você Reduzir ali As animações Do seu Windows Para deixar ele mais leve No celular No celular É a mesma coisa Você vai procurar Aqui por animações E pronto Está aqui Vou botar Botando essa setinha Para vocês Vocês vão ver Que normalmente Tem três variantes Aqui animação De escala em janela Animação de transição E duração Do animator E são essas opções Aqui que a gente vai mexer Você pode clicar Por exemplo Aqui na escala De animação da janela E você vai ver Que tem várias opções Por padrão de fábrica Vem o uma vez Você pode fazer o seguinte Pode diminuir aqui Para 0,5 Que ele já vai dar Uma reduzida Na animação E isso já vai deixar Um pouco mais leve O seu sistema Ou você também pode Ter a opção De desligar ele total Você clicando em desligado Pronto Vai ficar aquela Transição mais seca E você pode fazer isso aqui Para todas as outras Eu vou fazer aqui E vou fechar Vocês vão ver Que vai ficar Uma transição mais seca Agora se eu abrir Aqui o aplicativo E fechar Não vai ter Aquela suavidade Sétima dica Utilize as versões Light dos aplicativos Que é aquelas Versões mais básicas Dos aplicativos Que consequentemente Eles são mais leves E consomem Menos dos seus aparelhos Menos da memória RAM Menos do seu processador E também menos Do seu armazenamento E também são Algumas opções Que economizam Até o uso de dados Da sua internet Vários aplicativos Já tem as opções Light Como por exemplo TikTok Light Facebook Light Messenger Light Enfim Tem vários aplicativos Que já tem Essas variantes Que são as mais leves Para ficar mais acessível Para todo mundo Então galera Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu queria fazer Uma retrospectiva Que ficasse bacana Com alguma característica Que marcou bastante O canal durante esse ano Queria dizer Queria dizer que em 2023 Eu pretendo Me dedicar bem mais Ao canal Então vai ter Muita dica Muito conteúdo Diferente Muito conteúdo Legal Eu espero Sinceramente Que vocês gostem E já Queria agradecer Também A todo mundo Que esteve presente No canal Durante esse ano De 2022 Que compartilhou Que curtiu Que comentou Que interagiu Com o canal De alguma forma Falou Para os seus amigos Do canal Então queria agradecer A todo mundo Que esteve presente Durante esse ano Então Muito obrigado A cada um de vocês Se vocês não sabem O quanto eu fico feliz Com isso De ver os comentários Ver a galera Falando aí do canal Então Só tenho a agradecer mesmo E 2023 Muita coisa E está por vir Então Deixe aquele seu like Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo De se inscreve Compartilha com seus amigos Em 2023 Te encontro Com muito mais conteúdo É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau